Hum, é hora de saudade. Vamos relembrar 30 grandes atores da novela Mulheres de Areia que já partiram. Alguns partiram muito jovem, no auge do sucesso, e você não sabia. De onde você fala, bloco social? Começando! Oi gente, vamos seguir a linha do tempo. Daisy Tenório faleceu antes da novela estrear, ainda nas primeiras gravações. Ela seria a governanta da Juju e do Sampaio. Ela faleceu aos 33 anos de idade, em janeiro de 1993, vítima de um acidente de carro. O segundo do elenco a nos deixar foi o ator Felipe Caroni. Ele deu vida ao comendador Giacomane. Ele vai tentar casar com o Juju, a esposa do Sampaio, no set Bruno. O ator, que fez novelas como Top Model, Roda de Fogo, Meu Bem, Meu Mal, seu último trabalho em 1990, faleceu aos 74 anos, em 1995. Paulo Nigri fez uma pequena participação como um advogado. Seu grande trabalho na TV foi como Cosme, na novela Tieta, em 1989. Ele foi vítima da AIDS super jovem, aos 34 anos de idade. E até hoje, muita gente lembra dele com muita saudade. Um grande ator do teatro, Blue Jeans. O quarto artista a falecer de Mulheres de Areia foi o ator Paulo Gracindo. Ele que ficou imortalizado como Odorico Paraguaçu, de O Bem Amado. Mas ele fez várias novelas como Gabriela, Roxanteiro, Hipertensão, Grande Saudade. Ele foi o padre do casamento de Carola e Zé Luiz, em Mulheres de Areia. Foi uma pequena participação, ele faleceu aos 84 anos de idade, em 1995, de Causas Naturais. Essa história também contou com o ator Germano Filho. Era super experiente. Fez novelas como Tieta, Sassaricando. E em Mulheres de Areia, ele era o Ataliba. Faleceu aos 65 anos de idade, em 1998, com problemas respiratórios. Memorial de Maria Moura, também com Glória Pires, foi seu último trabalho para a TV, em 1994. Francisco Dantas era super experiente e também foi um padre nessa história, o Padre Onildo. Faleceu aos 88 anos de idade, no ano 2000, vítima de câncer. Três atores de Mulheres de Areia faleceram vítimas da AIDS. Ivan Senna foi um deles. Ele fez uma pequena participação em Mulheres de Areia, dando vida a um médico que atende o da Lua. O ator faleceu aos 74 anos, em 2009. Seu último trabalho para a TV foi Memorial de Maria Moura, em 1994. Moacir Deriquei era o Jacomini em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 74 anos, em 2001. Você decide em 1995, seu último trabalho na TV. Enio Santos era o Joaquim em Mulheres de Areia. O ator faleceu em janeiro de 2002, aos 80 anos de falência múltipla. O Cravo e a Rosa, do ano 2000, foi sua última participação na TV brasileira. Ele também fez Torre de Babel. O ator Carlos Zara deu vida ao Zé Pedro. Ele ficava ali com a Heloísa Mafalda, sempre no centro da cidade, em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 72 anos, em dezembro de 2002, de causas naturais. Mulher foi seu último trabalho, em 1998, na Globo. Ele também fez Por Amor, Cara e Coroa e participou da primeira versão do sucesso, Mulheres de Areia. Grande ator, deixa muita saudade. E muita gente sabe que ele era casado com a também atriz Eva Wilman. Essa história tinha dois vilões, o seu donato, Paulo Gurgulho, e o vigílio, o Raul Cortez. Eles sempre foram considerados dois dos maiores atores de nossa história. Raul Cortez faleceu aos 76 anos de idade, em 2006, quando tratava um câncer no pâncreas. Histórias como O Rei do Gado, Esperança, JK, foi seu último trabalho em 2006, e até hoje é lembrado como um mestre de nossa TV. Já Irving, em São Paulo, deu vida ao médico iniciante Zé Luiz. Ele faleceu muito jovem, 41 anos de idade, em 2006, vítima de uma pancreatite. O ator brilhou em novelas como Um Só Coração, fez também A Viagem, dando vida a Zeca, talvez seu maior papel na TV brasileira. Seu último trabalho aconteceu em 2004, mas até hoje a gente lembra com saudade. Kleber Dubrow fez vários trabalhos na TV brasileira. Em Mulheres de Areia também deu vida a um padre, faleceu aos 88 anos de idade, em 2007, vítima de um infarto. O nosso querido ator, Serafim Gonzalez, fez várias novelas legais, na TV Globo e também no SBT. Ele deu vida ao Garnizé e participou das duas versões de Mulheres de Areia. Faleceu aos 72 anos de idade, em 2007, vítima de problemas respiratórios. Grande ator. Tem também Lafayette Galvão, que muita gente lembra dele pela novela A Viagem. Foi um grande ator de teatro e também fez uma pequena participação, dando vida a um médico em Mulheres de Areia. Faleceu aos 79 anos de idade, em 2009, vítima de sepsia pulmonar. Mara Manzan ainda não era conhecida quando participou de Mulheres de Areia. Ela era uma das empregadas da família Assunção. Pode ser que você veja hoje e não reconheça. Ela tinha 54 anos de idade quando faleceu em 2007, logo depois de terminar Caminho das Índias, vítima de câncer. Nessa história tem também o Dari Reis, que é super lembrado pela novela Cavalo de Aço, sucesso dos anos 1970. Ele fez uma participação como bastião em Mulheres de Areia. Faleceu aos 84 anos de idade, em 2010, de causas naturais. Bang Bang 2005, seu último trabalho. O galã Adriano Reis deu vida ao Sampaio, que teve que aturar Juju, Anissete e Bruno. O ator fez muitos trabalhos na Globo e também na Record. Seu último foi a novela Os Mutantes, de 2008. O ator faleceu aos 78 anos de idade, em 2011, vítima de um câncer. E até hoje, muita gente não acredita que ele partiu. Com certeza deixou saudade. O Chico Tenreiro deu vida ao Matias em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 67 anos, em 2012, vítima de câncer. As Cariocas, sucesso na Globo em 2010, foi seu último trabalho. Mas ele também fez um sucesso dos anos 80, Mandala. Um dos maiores paisões da TV brasileira foi o Sebastião Vasconcelos. Foi pai da Tieta, em Tieta. Pai da Regina do Arte, em Vale Tudo. E pai da Ruth e Raquel, entre vários outros trabalhos da TV. Ele foi o Bastião, em Mulheres de Areia. Faleceu aos 86 anos, em 2013, vítima de um choque séptico. Os Mutantes, novela da Record, em 2008. Foi seu último trabalho na TV. Hoje ele está brilhando no céu. Cláudio Calvalcante deu vida ao médico, doutor Medeiros em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 73 anos, em setembro de 2013, com problemas cardíacos. Sessão de terapia do mesmo ano, 2013, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Mas ele também brilhou em A Viagem, Irmãos Coragem. Sucesso de 1970, contou com Cláudio Calvalcante. O Paulo Goulart deu vida ao vilão Donato, em Mulheres de Areia. Ele faleceu aos 81 anos, em março de 2014, vítima de câncer. O Tempo e o Vento, do mesmo ano que faleceu, foi seu último trabalho na TV. Mas ele também brilhou muito no teatro, muito na TV. Fez loucos por ela, fez tititi e grandes trabalhos no cinema brasileiro. O ator Fernando José deu vida ao detetive Benvenuti. Ele faleceu aos 87 anos, em 2014. Linha direta, você decide, um sucesso, riacho doce, foram alguns de seus trabalhos na TV brasileira. Antônio Pompeu era um dos pescadores da prainha. Ele deu vida ao Sevilho. O ator faleceu aos 62 anos, em 5 de janeiro de 2016, vítima de parada cardíaca. Foi achado sem vida em sua casa. Balacopaco, Rebeldes, Chamas da Vida, Felicidade, foram algumas das novelas dos sucessos que esse grande ator brasileiro participou. Joel Barcelos era o pescador Chico Belo. O ator faleceu aos 81 anos, em novembro de 2018. Ele fez muita coisa na TV. Seu último trabalho, linha direta, no ano 2000. Mas ele também brilhou em A Justiceira, Engraçadinha e vários outros trabalhos na TV brasileira. Tem mais, tem outro nome. O Jorge Shex, que era o abílio em Mulheres de Areia. O ator faleceu aos 82 anos, em 2011. Zorra, Alma Gêmea, Chiquinha Gonzaga, Grandes Trabalhos. Heloísa Mafalda deu vida fofoqueira Manuela, a mulher da água de coco. A atriz faleceu aos 93 anos, em maio de 2018, com problemas respiratórios. O Beijo do Vampiro, de 2002, foi sua última novela. Ela fez também Brava Gente e Rock Santeiro. Grandes sucessos da TV brasileira, como a novela Pedra Sob Pedra. Como esquecer a Heloísa Mafalda, grande atriz. João Carlos Barroso deu vida ao Daniel. O ator, super conhecido, faleceu aos 69 anos, em agosto de 2019. Foi vítima de um câncer. Seu último trabalho na TV, em 2017, Sol Nascente. Mas ele também fez muita novela. Rock Santeiro foi um dos seus grandes trabalhos. Muita gente não esquece do Toninho. Mas ele também fez Rora Total e vários outros grandes sucessos da TV brasileira. Tem o Asa Branca. Asa Branca era locutor. Mas o que ele está fazendo aqui? É que teve alguns rodeios em Mulheres de Areia e o Asa Branca foi ele mesmo. O locutor faleceu em 4 de fevereiro de 2020, aos 57 anos, em decorrência de um câncer e de AIDS. Para terminar, a nossa querida Anissete Bruno, uma das mais espetaculares atrizes do teatro, cinema e da TV brasileira. Seu último trabalho foi Éramos Seis, em 2019. Ela faleceu aos 87 anos, em 2020, uma das vítimas da Covid-19. Mas seu personagem, Julieta, digo Juju, é simplesmente inesquecível em Mulheres de Areia, como todos os outros que estão nesse vídeo. E aí, gostou? Que personagem mais te marcou nessa história? De onde você fala? Manda sua sugestão pra gente. Bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.